Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World, vai começar o Special Developer Update, trazendo novidades de Monster Hunter World, eu tô bem ansioso e pra ver o que a Capcom tá planejando aí para 2019 no Monster Hunter World e vai começar agora. Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, pra ajudar aqui no YouTube que é importante pra caramba. Começou galera, diminui um pouquinho o volume aqui, pra não ter problema com a minha voz. Monster Hunter World, Special Developer Update. Vamos lá Capcom, não nos decepcione, por favor. Eu vou ativar a legenda aqui, se tiver, eu acho que não tem, né? Bom, vamos ver se eu vou atirar pelo menos a legenda. Produtor do jogo. Olá pessoal, meu nome é Ryozo Tsujimoto, aqui com um especial desenvolvimento de Monster Hunter World. Hoje vamos fazer uma nova 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 nova. Vamos compartilhar notícias excitantes com todos os fãs do mundo. Vamos ver o que vai estar vindo logo de cara. Aí é o KUV, KUV Tarot. Será o update do KUV? Será que a gente vai enfrentar o KUV agora? A gente sabia, na semana passada, quando começou o Festival de Inverno, de que eles estavam fazendo meio que updates no KUV Tarot, né? Vamos ver do que é que se trata. Engraçado, a live lá tá dando umas picotadas. É, ele vai voltar como Arctempered. Caramba, mano. Ele vai voltar como Arctempered. A previsão da galera realmente se confirmou, né? Não sei se eu fico feliz ou não. Resta saber o que vai mudar na batalha, né? Ele vai ter novos ataques poderosos, quando ele estiver com raiva. Quando você pegar algumas condições, ó, vai ter arma nova, cara. Vai ser armas, tipo, acima das de ouro, ó. Será que vai ter afiação roxa? Caraca. Nós preparamos muitas de novas armas de novas armas para cada arma de tipo, como uma nova série de gamas de armazes, feita de Arctempered Kulb Tarot materiales de Arctempered Kulb Tarot. Nossa, isso é foda. A armadura do Kulb Tarot já é boa, né? A standard Kulb Tarot vai não mais aparecer. Mas não se preocupe, você ainda vai ser capaz de obter todas as recompensas da versão de Arctempered Kulb Tarot. A armadura do Kulb Tarot vai ser lançada em 19 de dezembro, semana que vem já. Até 3h59pm Pacific, de 3h30 de dezembro de 2019. E fica até dia 3 de janeiro. É um evento limitado. Como de costume, né, galera? 14 dias aí para caçar o bicho. Como você sabe, quase um ano já está passando desde o lançamento de Monster Hunter World. Ele está agradecendo a todos por terem jogado o jogo desde o lançamento. Para comemorar um ano de aniversário, vai ter a Appreciation Fest, que vai lançar aquela roupa que eu já até gravei aqui o vídeo. Quem não viu, tem um vídeo falando sobre o update 5.20, onde vazou essa roupa aí, essa armadura. Ainda não falaram quem a gente vai ter que matar para pegar essa armadura, né? Que é o que eu estava mais curioso. Desde o lançamento, nós temos adicionado uma grande variedade de questões, equipamentos e outros conteúdos para Monster Hunter World, na forma de colaborações especiais. E ainda não estamos terminando. Por favor, veja uma olhada. Ó, lá vem novidade. Que isso, meu Deus. Esse céu está bonito. Caralho! O Geralt vem! Que louco! Que louco! Que louco, velho! Gostei, velho. Crossover é foda, mano! Witcher. Caralho! Que massa! Que massa, velho! Oh, show de bola, Capcom! The Witcher, mano! O portal, e as pessoas me perguntam por que eu odeio ele. Caraca, mano! Que louco! Ah, não sei, não sabe a data ainda, mas que massa, mano! Curti muito, curti muito, curti muito! The Witcher é um dos jogos mais fodas dessa geração, velho. Caraca, velho! Que louco! Nossa, velho! Que massa, velho! Jogar com o Geralt! Nossa, mano! Vai ter questões que faz você entrar meio que na experiência de RPG do The Witcher. E a gente vai estar trazendo uma nova experiência nunca vista na Monster Hunter. Vai ter a voz do Geralt, mano! Vai ter a voz do Geralt, mano! O Witcher, pra mim, tá entre os top 3 que eu joguei nessa geração, mano! Tá louco! Que isso, mano! Ah, ele deve vir em um Ark também, né? Todo mundo tava esperando o Ark Tempered Nerd Gigante. Esse aí tem que ter, né, cara? Um dos monstros mais fodas do hoje. Show, show! Esse eu quero ver. O que será que vão mudar ali? Spring? Spring no Japão é quando? No início do ano, será? Ele falou que é o último grande update pro jogo que eles planejaram? Sério? Depois? Vai ficar 100? Ah, lá vem coisa. O que será, hein? Será que vai ter o Monster Hunter World Ultimate? Bom, essa batalha a gente já conhece, que é o Ratalos invadindo a quest do Anjaná. Fiquei preocupado, a Capcom falou que esse é o último Major Updates que eles têm planejado para o jogo, o Ark Nerd Gigante, e depois não vai ter mais? Tô preocupado, velho. Espero que eu tenha entendido errado enquanto eu tô vendo esse vídeo. Caraca, o Ratalos tá voando para o alto mar. Não reparem nessas travadinhas, parece que a live da Capcom tá dando umas travadinhas lá, paciência. O que será isso, mano? É um símbolo novo. Iceborne, mano, vai chegar o mapa de gelo ou é jogo novo? O que é isso, velho? Que louco. Gostei do símbolo. Outono de 2019, isso é um jogo novo, Capcom? É? Pelo amor de Deus. Ou é mapa novo, ou é um... O que é isso? Ah, uma expansão massiva. Caralho. New Quests, Monsters, Locais, Mu... Caraca, velho. Nova história. Meu Deus, velho. Quando é o Rotondo do Japão, mano? Eu preciso saber. Ah, eu me confundo toda com essas estações de live comparado com as daqui. Outono, outono, outono. Puts, mano. Outono é só no segundo semestre ainda. O Festival de Outono foi o último que rolou, então a gente não tem que esperar muito ainda. Caraca. Essa expansão, antes, era chamada de Gia Ultimate. Ela vai ser paga, será? Ah, a gente vai poder comprar ela como uma expansão. Beleza. Não tem problema não, mano. Desde que tenha conteúdo novo, pra mim é ok pagar de novo. Esse jogo merece meu dinheiro. Vale meu dinheiro. Eu tava até preocupado da Capcom ficar lançando tudo grátis, porque conteúdo é difícil de se fazer só pra ficar lançando grátis, né? Agora realmente vai ser uma expansão paga. Pra mim, beleza. Vai ter um monte de coisa nova. Claro, todos os conteúdos de atualização para a versão de console que nós anunciamos hoje, incluindo a expansão de Monster Hunter World Iceborne, nós também estamos planejando desenvolver versões para PC, também. Eles também estão planejando desenvolver Iceborne para o PC, né? Só que vamos falar mais sobre isso depois. Oh, vai ter uma versão de teste agora. Acho que eles vão lançar uma beta pra galera testar, mano. Ó, vai ser uma versão de teste disponível por... Algumas quests de Rank 3 e Rank 4. E pode salvar aí o seu progresso e transferir pra versão, se você comprar a versão full. Ah, legal. Vai começar dia 11 de dezembro, amanhã, e vai até dia 17. Pessoal, tem uma semana pra testar o jogo, hein? Uma semana pra testar. Legal. Pediu pra checar o site pra mais detalhes. Tá, a gente vai estar dando mais detalhes sobre o Iceborne na primavera do ano que vem. Caraca, mama. Pô, pena que a gente vai ter que esperar quase um ano aí pelo Iceborne, né? Mais uns... O quê? Uns oito meses, cara. Então, é isso, né? Pelo que entendi. No início de 2019, agora... Essa semana, já vai começar o Kuftharoth Arctempered, pra gente caçar ele. Vai ser limitado, se eu não me engano, dia 19 até dia 3 de dezembro. E no início de 2019, a gente vai ter um crossover com The Witcher, que... Esse eu fiquei muito curioso pra saber como é que vai ser as quests. Não sei se vai ter uma pegada bem do Bear Remote, que eles alteraram o formato de gameplay, tipo... Mas pra pegada cooperativa mesmo, todo mundo tendo que se ajudar pra conseguir matar, né? Porque eles falaram que vai ter a cara do The Witcher das quests, né? Então, a gente não sabe ainda o que vai mudar, como vai ser o estilo da quest. E... Por fim, depois do crossover com The Witcher, vai ter aí o Arctempered do Nerd Gigante, que todo mundo já esperava. Porém, eles falaram que esse é o grande último update planejado, né? Depois do Arctempered do Nerd Gigante, o foco deles é unicamente trabalhar no Monster Hunter Road Iceborne, né? Que provavelmente vai trazer um mapa de gelo aí pra... E mais mapas, não sei se vai ser só um, né? Provavelmente deve ter mais mapas, eles falaram mais monstros, mais roupas, uma nova história. Então, antes era chamado de Ultimate, né? Então, é como se fosse realmente um jogo novo e pra quem já tem o World, vai ser como se você pudesse comprar como uma expansão mesmo. Você vai comprar expansão pro jogo. E, bem, eu acho que é isso, galera. Eu gostei do que vi, só fiquei um pouco triste que o Ultimate ainda vai demorar um pouco, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho até... Até que ela chegue. Deixa eu colocar aqui rapidinho. É... E dá uma tristezinha, né? Saber que depois que chegar o Arctempered do Nerd Gigante, a gente vai ter que esperar um tempo até chegar o Iceborne, né? Mas, felizmente, Monster Hunter World tem muita coisa pra você testar, muita coisa pra você refazer. Eu vou continuar jogando até chegar aí. Normalmente, o conteúdo vai continuar vindo aqui pro canal também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, desse react, dessas novas informações. Deixa aí nos comentários as impressões gerais de vocês sobre o que a Capcom anunciou. Gostaram do Arctempered do Nerd Gigante, do Curve Tarot? Gostaram do crossover com The Witcher? Vocês curtiram essa ideia do Iceborne, da versão Ultimate, que tá chegando. Só que eu acho que somente lá pro terceiro trimestre, né? Que é o Festival de Outono. Eu acho que é lá pra meados de setembro, se eu não me engano, que a gente vai ter o Iceborne disponível. Então, vai alguns meses aí pela frente. Deixa aí, eu queria saber a opinião de vocês. No mais, é isso, galera. Se você não é inscrito, fica o convite pra se inscrever. Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho aí das notificações pra receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Qualquer novidade, mais detalhes desse update que saiu, mais detalhado do que saiu aqui, eu trago pra vocês. Beleza? Fui!